Bruno DeSantis elogia o esforço pra conter a imigração ilegal na Flórida, mas esquece de dizer que a maioria das prisões que foram feitas são de residentes legais no país. É notícia, é informação, a gente traz pra você tudo isso no vídeo de hoje que tá começando agora. Olá, eu sou o Paulo Sérgio, tá começando mais um vídeo novo pra você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que vem aqui. Deixa o seu like, faz o seguinte, para agora o vídeo, vai ali embaixo, clica no like e você ajuda o canal a crescer, porque com o seu engajamento, com o seu like, com a sua mensagem de bom dia, de boa tarde, de boa noite, o seu muito obrigado, a sua crítica, a sua sugestão, faz com que o YouTube entenda que o nosso vídeo é importante e vai mandar esse vídeo pra mais pessoas. É um trabalho que a gente faz de muito carinho, com pesquisa, com informação, com assinatura de vários jornais, várias revistas, revistas, fontes de informação também na televisão. E isso ajuda com que a gente traga mais informação pra você, apurada e verdadeira. É isso que a gente faz. É o meu trabalho como jornalista, é fazer isso. E claro que como também âncora, eu trago a minha opinião sempre aqui no canal. Então, muito obrigado por você que é o meu patrão e sabe exatamente como que a coisa aqui funciona. Além dos nossos parceiros, eu não podia deixar de falar da Nômade. A Nômade é o seu banco aqui nos Estados Unidos. Você usa todos os seus dados do Brasil, seus documentos do Brasil pra ver a conta e você vai ter um banco aqui nos Estados Unidos com todas as funções de qualquer outro banco que exista por aqui. Isso é o mais legal, né? Então, aproveita porque o mais bacana dessa história toda é você saber que a Nômade é sua parceira desde o momento que você está no Brasil. Seja pra você fazer investimentos, seja pra você guardar o seu dinheiro, pra você transferir dólar pagando muito pouco, a Nômade é uma parceiraça não só do nosso canal, como você que vai se transformar em cliente Nômade. Se você já é cliente, então, muito obrigado. Tenho certeza que você está fazendo um bom uso do seu banco da Nômade. Então, aproveita. Usa o meu cupom aqui, paulosergio10, e você vai ganhar 10 dólares quando você for ativar a sua conta. Você abre. Logo depois, quando ela estiver disponível, você tem que fazer uma transferência do Brasil pra sua conta. E aí você vai ganhar uns 10 dólares. E isso tem que ser feito até 15 dias depois da sua conta liberada, tá? Então, muito obrigado mais uma vez à Nômade e a você, que é responsável por fazer esse canal crescer. Olha só, a história é mais ou menos assim. O Ron DeSantis, que é o candidato agora à reeleição na Flórida como governador, é o atual governador da Flórida, ele tem colocado bastante dos seus esforços na questão da imigração. A gente vem falando sobre isso muito. Muita gente falando que eu estou fazendo terrorismo, que isso é mentira. Mas não, gente, está acontecendo. As coisas estão acontecendo na Flórida. A polícia está fazendo o trabalho dela. Mas muito diferente daquilo que o Ron DeSantis vem dizendo. Porque o que ele diz é que a imigração e a polícia da Flórida têm feito o seu trabalho de imigração daquele jeito, né? Prendendo as pessoas. Não deixando que as pessoas venham de outros estados ou saiam da fronteira e venham morar na Flórida. Só que não é bem assim que a coisa está acontecendo, não. Isso é uma reportagem que fala justamente dessa situação. DeSantis elogiou o esforço para combater a imigração ilegal, mas esqueceu de informar que a maioria das prisões foram de residentes legais lá no estado. O que aconteceu foi o seguinte. Vou até contar para vocês porque ele armou um circo, chamou a imprensa, ele tem feito isso justamente para colocar força na sua candidatura aqui, visando não só a reeleição na Flórida, que é o que deve acontecer nessa eleição agora desse ano, mas daqui dois anos como candidato à presidência do país, que ele deve combater, inclusive, ir para as primárias dos republicanos junto com Donald Trump. E muita gente, como a Fox, por exemplo, tem colocado o holofote em cima do Ron DeSantis, tirando um pouquinho o holofote de cima do Trump, que era o seu queridinho, acreditando que o Ron DeSantis tem muito mais chance de levar em 2024. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só o que ele falou. Ele destacou uma operação de aplicação da lei liderada pelo estado, que ocorreu no dia 7 a 9 de junho, em quatro condados do noroeste da Flórida. Quando ele falou sobre os resultados, a mensagem do governador foi inconfundível. O que o estado estava fazendo, dizendo que o estado estava fazendo a sua parte para combater a imigração ilegal, porque havia apreendido vários estrangeiros ilegais. Isso foi o que ele disse durante a coletiva de imprensa. Ele fez questão de falar o seguinte, abre aspas, Eles conseguiram recuperar esses estrangeiros ilegais, também fentanil o suficiente para matar 2 mil pessoas no estado da Flórida. Ele falou isso durante a coletiva de imprensa. Olha, foram presas 22 pessoas. Só que ele esqueceu de mencionar que essas 22 pessoas eram residentes legais aqui. Apesar de estrangeiros, eles eram residentes legais aqui nos Estados Unidos. Eles foram presos, acusados sim, de tráfico de drogas. Só que nessa prisão que foi feita pela Patrulha Rodoviária da Flórida e mais outros dois dos quatro escritórios do xerife que estavam nessa operação, os imigrantes que vivem ilegalmente no país foram presos por crimes relacionados a drogas. Nenhum foi relacionado àquilo que ele estava falando. Por exemplo, sete imigrantes que vivem ilegalmente no país foram presos depois de serem parados pela polícia por infrações de trânsito, incluindo dirigir muito devagar, ter janelas excessivamente coloridas e ter aqueles stickers de registros falsos nas placas. Eles foram presos também por suspeita de contrabando de pessoas quando as autoridades descobriram que estavam no país ilegalmente e que estavam viajando através das fronteiras. Uma dessas pessoas tinha ficha corrida lá em El Salvador, mas o restante de nada tinha a ver com a questão da imigração. Mas fica aí, ele está tentando fazer isso, colocar mais pessoas presas, encarceradas e com o rótulo de traficantes, de estupradores, de qualquer tipo que vai fazer com que denigre a imagem do imigrante e isso na Flórida. Mas aí a polícia vem com esses recordes que se você for procurar, você vai ver que de nada tem a ver com esse esforço que ele tem de colocar a imigração e colocar esse rótulo nos imigrantes como pessoas que verdadeiramente não contribuem com o Estado. E tem gente que aplaude esse palhaço. Fazer o quê? Cada um é cada um. As pessoas, na realidade, 22, 15 dessas pessoas que eram legais, que eram residentes legais, elas na realidade estavam sendo procuradas, sabe por quê? Por conta de violência doméstica. Existia alguns BOs contra essas pessoas por violência doméstica. Então eles tinham um mandado de busca e de prisão dessas pessoas por outras situações. E daí encontraram lá a questão do tráfico de drogas. Daí acabaram sendo presas, além do que tinha o mandado, eles acabaram sendo presos também por conta da questão do tráfico de drogas. Mas não são pessoas que não tinham autorização para estar aqui. 15 pessoas. O restante, sim. Aí é outra situação. E aí a gente vê como fica a coisa, né? É isso que a gente tem para o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Então se liga aí nas notícias sempre. Eu não poderia deixar de falar sobre a PJ Visa. A PJ Visa está o seguinte, muito fácil. Você quer o seu visto de turismo ou o seu visto de estudante, a gente não faz troca de status, a gente não faz EB3, a gente não dá consultoria, a gente não aprova nada desses vistos, nada disso. A gente faz visto de turismo e de estudante e te explica como é que funciona o processo. Faz a mentoria comigo. Você tem todo o processo muito bem feitinho, de acordo com o seu perfil. E aí você vai conversar com nossos atendentes para você poder verdadeiramente saber como é que funciona o processo. E quando você sabe do processo e você tem toda a informação, a sua chance de ser negado é muito menor. O que as pessoas mais, na maioria das vezes, ela tem dois fatores que levam a pessoa a serem negativadas. Além dos problemas de perfil, claro, o nervosismo sempre derruba a pessoa e não saber o processo também faz com que você seja surpreendido. Isso é muito ruim e pode fazer com que você seja negativado. Então, presta bem atenção. A PJ Visa vai ajudar você a fazer todo o processo e eu tenho certeza que você vai alcançar aquilo que você quer. Fazer uma visita nos Estados Unidos ou então estudar por aqui com seu vício de turismo ou seu vício de estudante vem para a PJ Visa. Você também. E olha, eu tenho uma dica rapidinho aqui para você que vai vir já, já está preparando a sua viagem. Fala com a Tewiz Insurance para você verdadeiramente ter o seu seguro de viagem, que é muito importante se você está vindo e depois o seu plano de saúde se você vai estudar e ficar por aqui. E não esqueça também de perguntar a respeito do seguro de vida. A palavra é USBRTV, você manda por esse número aqui, o 321-344-1199 para você saber mais a respeito disso. Saúde é muito importante. Você sabe que saúde aqui nos Estados Unidos é muito caro. Então, entre em contato com a Tewiz Insurance o quanto antes, tá? É isso o vídeo de hoje. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua participação, por você que está aqui sempre. É muito importante a gente ter tudo isso aqui para fazer com que o canal bombe cada vez mais e a gente alcance os 200 mil inscritos já agora no final do ano. Eu conto com você, tá? Não se esqueça que quarta-feira a gente tem o doutor Marcelo aqui já começando o ano, o mês de agosto. O ano já começou faz tempo, Paulo Sérgio. Mas é o ano fiscal que começa agora em agosto. Então, vem para você ficar bem informado, para você participar e tirar suas dúvidas de imigração, tá bom? Beijo no seu coração, fique bem e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.